E aí galera do ENEM, olha, mais uma questão aqui da prova rosa do ENEM 2022, eu vou fazer aqui a questão 61, olha, essa questão aqui eu nem li ainda, eu vou ler com vocês, sabe, eu vou ler com vocês, vamos ver o que vai dar na nossa resposta aqui, e vamos ver se bate aí com o que você respondeu. Então a terceira questão, acho que eu já fiz três questões, dá uma olhada aí no canal, vídeos anteriores, se você não tá inscrito aqui nesse canalzinho, inscreve aí e dá uma força pra gente ver se alavanca, afinal, a gente tinha um canal maior e perdemos esse canal aí, né, hackeado, hackearam o nosso canal, mas enfim, né, que seja, que seja, a gente não vai desistir, a gente tá aqui, a gente tá aqui. Olha só, questão 61, me parece mais uma questão de geografia, e tá muito relacionada com a guerra na Ucrânia, e aí nós temos ali, ó, uma questão que fala da Crimea, a Crimea foi tomada pela Rússia em 2014, entre 2003 e 2014, 2014 mesmo, e foi legal não, tá, vamos ver aí o que a gente consegue responder e entender essa questão. Diz o senhor texto, colegas, na mente e no coração do povo, a Crimea sempre foi uma porção inseparável da Rússia, na mente de que povo? Do povo da Rússia? É, parece que sim, né? Essa firme convicção se baseia na verdade e na justiça, e foi passada de geração em geração, ao longo do tempo, sob quaisquer substâncias, apesar de todas as drásticas mudanças que nosso país atravessou durante todo o século. E aí o texto diz o seguinte, isso parece ser uma fala de Vladimir Putin, né? Vladimir Putin falou isso, ó. Considerando a dinâmica, agora vamos pra a questão, né? Vamos pra o comando da questão. Considerando a dinâmica geopolítica subjacente ao texto, a justificativa utilizada por Vladimir Putin em 2014 para a anexação dessa península, apela para o argumento de que? Então, ali ele fala assim, ó, colegas, na mente e no coração do povo da Crimea, do povo russo, né? A Crimea sempre foi uma porção inseparável da Rússia. Essa firme convicção se baseia na verdade, na justiça, e foi passada de geração em geração, ao longo do tempo, sob quaisquer substâncias, apesar de todas as drásticas mudanças que nosso país atravessou. Quer dizer, eles deram a Crimea pra Rússia, há tempos atrás, né? No século XIX, ou antes, eu não me lembro bem, mas eles entregaram a Crimea pra Ucrânia. E agora, em 2014, Vladimir Putin, nesse discurso nacionalista aí, nacionalista, ultranacionalista, ele vai lá e toma a Crimea à força, né? Então, a questão pergunta se, considerando a dinâmica geopolítica subjacente ao texto, a justificativa utilizada por Putin em 2014 para a anexação dessa península, apela para o argumento de que? Qual o argumento que ele tá apelando aí? Vamos ler as questões. A área é o seguinte, as populações com o idioma comum devem estar submetidas à mesma autoridade estatal. Não. Não é isso, né? Não parece isso que o texto expressa. O imperialismo soviético havia se acomodado às pretensões das potências vizinhas? Também não, né? Não havia potências vizinhas ali, não. Não houve acomodação russa, não, do império soviético. Pelo contrário, né? Ele anexou vários países ali, fez um grande bloco chamado... O RSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, então, não. Os organismos transnacionais são incapazes de solucionar disputas territoriais. Será que... Ele tá apelando pra esse discurso, né? O discurso de que organismos internacionais são incapazes de solucionar disputas territoriais? Também não me parece isso, né? A integração regional supõe a livre circulação de pessoas e mercadorias. Também não, né? Até porque... Também não me parece, mas vamos ver. Vamos ver a última. A expulsão das forças navais ocidentais garantiria a soberania nacional, né? Nossa. Essa questão aqui, a gente poderia dizer que era uma questão do nível médio. Pelas suas alternativas que ela dá ali, né? Porque, veja bem, o discurso dele é meio que nacionalista, né? A Crimea sempre foi uma porção inseparável da Rússia. Essa firme convicção se baseia na justiça. E foi passada de geração em geração. Ela tá apelando pra sentimentos patrióticos, né? Ao longo do tempo, sobre quaisquer circunstâncias. Apesar de todas as mudanças que nosso país atravessou durante todo o século. Século XX e tal. Então, a Crimea sempre foi uma porção inseparável. Portanto, eu vou pegar de volta. Considerando a dinâmica geopolítica, subir a gente ao texto. Valdemir Putz, em 2014, para a anexação da península, apela para o argumento de que? Que as populações com o idioma comum devem estar submetidas à mesma autoridade estatal? Você teria que entender, então, do contexto ali, para responder essa questão do contexto, né? Imperialismo soviético, eu não colocaria nessa questão. Imperialismo soviético se acomodou, né? Os órgãos extranacionais são incapazes de resolver disputas. Territórias eu também não colocaria. A integração regional supõe a livre circulação de pessoas e mercadorias. Também não faz muito sentido. E a expulsão das forças navais ocidentais garantiria também não. Me parece... Eu colocaria aqui, pessoal. Eu colocaria nessa questão. Eu colocaria nessa questão. Eu colocaria na A. Por quê? Por quê? Porque, segundo os meus conhecimentos, as populações com o idioma comum devem estar submetidas à mesma autoridade estatal. O que acontece? Para a invasão da Ucrânia nesse 2022 e em tomada da Crimea, né? A grande porção de população russa nesses territórios, que são ali muito próximos, que são muito próximos à Rússia, que tem muita população russa. Muita população russa na Crimea, muita população russa hoje naqueles territórios, Donetsk, Lugansk, acho que era Lugansk, Luhansk, o nome é assim. Tem muita população russa ali, né? Então, há muita disputa territorial e a Rússia, sob o pretexto de proteger as populações, proteger a população russa, ele invadiu esses territórios. Eu votaria na A, porque populações com o idioma comum devem estar submetidas à mesma autoridade estatal. baseado nisso, em quê? No próprio texto ali, que diz sobre, que fala muito sobre o nacionalismo russo. Eu votaria nessa questão. Pode ser também a questão de circulação de mercadorias? Será que poderia ser isso aí, né? É, poderia ser, não sei. Eu não votaria nessa questão. Eu posso estar errado, mas eu votaria aí na questão lá. Tá bom? E você, votaria em quê? Valeu. Acompanha aí que vai ter mais questões, tá? Sobre essa prova do Enem 2020, baseada nas questões de geografia. Até a próxima. Ah, não esquece, né? Segue aí o canal, curte e compartilha, tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter ouvido, compartilha meu conteúdo e dá um like. Olá, pessoal. Professor Nando aqui de volta para mais uma questão do Enem 2022, prova rosa. Acompanha nosso canal, deixa um like, que tem mais questões aí que eu vou colocar numa playlist, várias questões aí sobre geografia. Eu sou professor de geografia. Se você não me conhece, estamos aí fazendo algumas aulas de geografia e vamos fazer aulas de informática também para você, tá bom? de graça, gratuito aqui nesse canal, tá? Enem 2022, prova rosa, ok? Olha, a questão hoje, a questão agora que eu vou fazer aqui é a questão 65, questão 65. Considero a questão 65, já olhei ela aqui para responder para vocês, considero a questão 65 fácil, considero ela fácil, tá? Considero ela fácil. E vou responder aí junto com vocês essa questão agora. É... Por que essa questão é fácil? Porque ela tem um diagrama aqui, ela tem um infográfico bem legal, ela faz assim, evapotranspiração, 40%, e quando você olha e analisa tudo, aí mais, você vai ver que aqui há uma área que é não urbana, é uma área rural, basicamente. E aí, nessa área urbana, essa área rural, a evapotranspiração chega a 40%. O escoamento superficial a 10%, ou seja, a água que vai cair da chuva aqui evapora 40%, o escoamento sobre a superfície da terra vai ser de 10%, e a infiltração 25% de infiltração. E o que mais? A percolação profunda, ou seja, a água que vai para o fundo da terra, ela chega a 25%, né? Chega a 25%. E aí, num outro momento, quando já tem aqui no infográfico número 2, quando já tem aqui uma área a mais, já começa a ser urbana, o escoamento superficial, ele passa a ser de 20%. E por que 20%? Porque vai haver, naturalmente, aqui na urbanização, isso na urbanização inicial, né? Vai haver aqui um asfaltamento, uma rua, um calçamento. Então, a água, ao invés de percolar, ao invés de infiltrar no solo, ela vai escorrer superficialmente, aí 20%, né? E aí, você vai ver outra coisa. Já vai diminuir também aqui o índice da evapotranspiração. E aí, nós temos aqui, na sequência, nós temos um infográfico número feito, e veja que a percolação profunda, ela cai de 25%, onde não tem urbanização, ela cai para 21%, onde tem população já urbana, urbanizando, né? E aí, a cobertura do solo natural também, né? A cobertura do solo natural que se torna impermeável, aquela parte que eu falei que vai asfaltar, vai fazer um calçamento na rua e tudo mais. Isso impede a entrada da água e profundamente também vai prejudicar que a água perpole profundamente, né? No último estágio disso, o que vai acontecer? O que vai acontecer? a infiltração cai para 30%, a evapotranspiração cai para 30%, era 40%, lá no início, era 40%, cai para 30% a evapotranspiração, que é a água que vai evaporar ao momento que tiver radiação solar, né? E aí, na percolação profunda, só 5%, lembra que era 25% lá sem a população, né? Então, esse infográfico deixa claro o quê? Que a água sofre, a água sofre, né? Olha o escoamento superficial no estágio onde já está bem urbanizado. A água, no momento que ela está em uma zona rural e em uma zona urbana, a água é a que mais vai sofrer ali. Então, a pergunta, ela vem falar o seguinte, a intensificação da ocupação urbana demonstrada afeta de forma imediata o quê? O que afeta de forma imediata a ocupação urbana? Eu marcaria, posso estar errado, posso estar errado, sim, né? Eu marcaria ciclo hidrológico. O que é ciclo hidrológico? É o ciclo da água. É o ciclo da água, o movimento da água. Então, eu marcaria essa questão do ciclo hidrológico. Por quê? Porque não afetaria nada o ciclo altimétrico. Não afetaria nada o ciclo climático. Afetaria o ciclo climático, claro, mas de forma imediata, de forma imediata, você vê que a evapotranspiração vai afetar sim as chuvas. Porque se era 40% e caiu 10% quando a ocupação urbana está completa, no estágio em que a ocupação urbana do solo está completa, vai afetar sim o ciclo climático, mas a questão fala de forma imediata. Você devia prestar atenção nessa palavra. Cada palavra dessa é imediata. se você tem ali de forma imediata, aí já não pode ser tanto padrão climático de acordo com o nitrografo. Tectônica de placas, nada a ver, que é o movimento das grandes placas tectônicas que recobrem a superfície terrestre. Não tem nada a ver com placa tectônica, muito menos com a estrutura das rochas. Marcaria ciclo hidrológico, eu marcaria ciclo hidrológico. E você, marcaria o que? Acompanha o canal, tem mais questões aí, eu vou fazer mais questões, vou colocar na playlist sobre o Enem 2022. Essa aqui é a prova rosa que eu estou corrigindo, a prova que eu tive acesso, mas deve ser a mesma nas outras provas lá, porque só muda o nome e a organização. Tá bom? Valeu, até a próxima. Pessoal, professor Nanda, aqui de volta mais uma questão aí da prova rosa do Enem 2022. Espero que você esteja acompanhando, compartilhe o vídeo aí com seus colegas, eu sou professor de Geografia, talvez acerte algumas questões dessa aqui, vamos ver se você pensou igual a mim também, né? Eu posso estar errado em relação ao meu gabarito aqui, mas eu estou respondendo aqui agora também junto com você, é como se eu estivesse fazendo essa prova. Então, eu não estou preocupado se eu estou acertando ou errando, mas eu estou analisando de uma maneira crítica, de uma maneira racional e de acordo com os pensamentos da Geografia. Vamos ver se eu acerto aí alguma questão quando sair o gabarito oficial, né? Acompanhe aí, a questão é a 67, tá? Eu vou fazer agora com você a questão 67, tá bom? A questão 67, deixa eu responder aqui uma pessoa que me mandou aqui uma mensagem e já volto para fazer a questão 67 com vocês. Bom, já respondido aqui, tem até mais alguém falando comigo aqui. Tá, eu vou responder depois. Então, a questão 67 diz assim, macrocefalia urbana. O que é macrocefalia urbana? Vamos pegar esse negócio aqui e colocar aqui, macrocefalia urbana. Ó, macrocefalia urbana é um fenômeno que acontece nas grandes cidades, sobretudo em países e regiões subdesenvolvidas e que pode ser descrito como a concentração especial desigual de pessoas e de serviço dos mais variados tipos de uma determinada cidade ou aglomeração urbana. Então, basicamente, a macrocefalia urbana ele é um fenômeno de parte de regiões subdesenvolvidas e acontece, sobretudo, aonde? Em países e regiões subdesenvolvidas, né? Do mundo, né? É uma concentração, então, espacial desigual de pessoas e serviços dos mais variados tipos. Então, é isso, uma macrocefalia urbana basicamente é um aglomerado de pessoas de maneira muito desigual, né? Isso acontece muito em países subdesenvolvidos que não acontece no Brasil, né? Países subdesenvolvidos, países de desenvolvimento. O Brasil tem muito risco, tem muita microcefalia urbana. E os países? Deixa eu responder aqui rapidinho. respondi. Vamos voltar aqui à nossa aula, né? Então, aqui é o seguinte, a macrocefalia urbana vai acontecer em países como o Brasil, como o México, como a África do Sul, como os países aqui do Bolívia e países que estão em processo de desenvolvimento, né? Acontece muito isso, a macrocefalia urbana. Então, a macrocefalia urbana consiste, pode ser entendida como a massiva concentração de atividades econômicas. Estou lendo o texto já, né? Então, a macrocefalia urbana pode ser entendida como a massiva concentração de atividades econômicas em algumas metrópoles, em algumas metrópoles que proporciona, propicia o desencadeamento, desencadeamento de processos descompassados. E o que ele quer dizer com isso, né? Processos descompassados, o redirecionamento, redirecionamento e convergência de fluxos migratóricos, déficit no número de empregos, ocupação desordenada em determinadas regiões, da cidade, estigmatização de estratos sociais que comprometem substancialmente segurança pública urbana, todos os problemas urbanos que a gente conhece, violência, a locação irregular de pessoas em terrenos poucos propícios, né? Um comércio muito desorganizado, um descompasso mesmo, um fluxo migratório, déficit no número de empregos, tudo isso são consequências dessa massiva concentração econômica e social que provoca principalmente nas grandes cidades. É a macrocefalia urbana, né? Então, dito isso aí, isso aí que falou que o geógrafo Nitor Santos, avaliando, conheceu esse termo aí. O processo de concentração, a questão pergunta o seguinte, o processo de concentração espacial apresentado foi estimulado por qual fator geográfico, né? O processo de concentração espacial apresentado foi estimulado por qual fator geográfico? Será que é a limitação da área ocupada? Será que assim, tinha pouca área ocupada, aí essa área foi limitada ali para as pessoas ficarem só naquela área? Será que foi o êxodo da população no campo? Será que foi a ampliação do risco habitacional? Será que foi a deficiência do transporte alternativo? Será que foi o crescimento da taxa de fecundidade? Olha, pessoal, quando aconteceu esse processo aqui, ele aconteceu basicamente quando as indústrias começaram a se desenvolver bastante e as cidades começaram a florescer bastante conforto, educação, segurança. E aí, começou um êxodo rural muito grande. Eu apostaria no êxodo rural. O êxodo rural da população do campo, que hoje o índice de urbanização no Brasil e nesses países subdesenvolvidos é de 80 ou mais por cento da população está na cidade, proporcionou que toda essa gente que veio para a cidade não tivesse emprego, não tivesse trabalho, não tivesse condições de moradia decente, e aí foi ocupando áreas e a cidade foi crescendo de maneira desestruturada, desordenada, com pouca atenção por parte dos governos. E ali foi crescendo uma região, a cidade foi crescendo dessa maneira desordenada e isso é provocado por uma migração campo-cidade, ou seja, zona rural, zona urbana, justamente para conseguir melhor qualidade de vida. mas no final, no final desse processo, que não chegou ao final ainda, agora há um retorno, muita gente está voltando novamente a morar na zona rural, mas ainda havia um intenso fluxo, principalmente no Brasil na década de 40, 50, 60, 70, 80, as pessoas vinham muito das zonas rurais para as zonas urbanas e daí iam para aquelas cidades maiores em busca de melhor qualidade de vida, emprego e tudo mais, mas no final resultou no que a gente viu no Brasil e em outros países também, resultou em uma concentração muito grande de pessoas sem o mínimo de emprego, sem o mínimo de moradia, sem o mínimo de segurança, sem o mínimo de saúde e vários déficits, vários números com déficit, desordenamento que houve, aconteceu que hoje a gente tem uma macrocefalia urbana. Então, se eu fosse apostar aqui numa questão dessa, se eu fosse falar assim, vou votar em qual? Vou votar no êxodo da população campo-cidade. Por que? Eu votaria nessa questão porque, veja bem, limitação da área ocupada, não, as cidades foram crescendo desordenadamente até para áreas que não podiam crescer, mangas, áreas de montanhas, encostas. Então, na minha avaliação, isso aqui não faz sentido, a primeira. a ampliação do risco habitacional, o processo de concentração espacial apresentado foi estimulado pelo risco, a ampliação do risco, as pessoas, quer dizer, a concentração especial foi estimulada pelo risco, não tem nada a ver com essa questão. A outra diz o seguinte, deficiência do transporte alternativo, nada a ver com nada. Quer dizer, essa é uma questão mais fácil também, crescimento da taxa de fecundidade, quer dizer, nasceu muita gente, foi nascendo, crescimento populacional, foi crescendo e tal, foi, isso é fato também, que ajudou, mas isso aí não foi o fator principal na avaliação deste geógrafo. Pode ser que esteja errado, vamos ver o gravarista oficial do MEC depois, mas para mim não foi isso. Para mim, para este geógrafo aqui, foi isso aqui, para mim, o fator determinante foi esse aqui, o êxodo, o êxodo rural, população deixou de viver no campo e veio buscar um conforto na cidade e acabou criando um inchaço na cidade. Essa é a questão 67. E aí, você marcou o que no seu gabarito? Do Enem 2022, prova rosa. Valeu, tem mais aulas aí na playlist e eu conto com você para assistir, compartilhar e curtir. Valeu, se inscreve no canal, um abração. Vai vir mais material aí, eu estou preparando mais material aí para todo mundo, para a gente ir estudando e ir aperfeiçoando. Eu me aperfeiçoo, quando a gente ensina, a gente também aprende. Valeu, até. E aí, pessoal, bom dia novamente, boa tarde, sei lá que hora você vai estar vendo isso aqui, olha, mais uma questão aqui do Enem, 2022, eu vou estar trabalhando aqui a questão 73 agora, tá? Eu avaliei que essa questão aqui é de geografia, questão 73. Como eu sou professor de geografia, eu vou responder essa questão junto com você. Eu não tenho o gabarito oficial, eu estou apenas fazendo aqui uma leitura e estou fazendo a prova junto com você, né? Do Enem 2022, prova rosa. Acompanha aí, depois sai o gabarito oficial, a gente avalia se a gente errou, se a gente acertou e aí a gente toca o barco, né? A gente quer aprender também, porque essas questões aqui, elas são um nível muito bom. Dá para o professor aprender também. A gente vai aprendendo a responder questões. Vamos ver aí se você acertou e se eu consigo mais ou menos entender do que essa questão está falando, se eu consigo explicar alguma coisa para você. Eu estou lendo a questão agora, eu não li essa questão antes, eu só dei uma passada assim de olho e agora que eu vou ler com você e vou tentar responder de acordo com os meus conhecimentos. Como eu sou formado em geografia, eu vou tentar aplicar aqui alguns conhecimentos que eu tenho para resolver essa questão aí. se eu acertar, que maravilha, se eu não está tudo bem, não tem problema nenhum. O professor também pode errar, tá bom pessoal? Valeu. Vamos lá, vamos ver o que a gente vai falar sobre essa questão aqui. A questão começa aqui com o texto, mas é melhor a gente ler de antemão, a gente lê aqui o enunciado, tá? Vamos ler aqui o enunciado da questão que a gente já vai ler o texto lá já com o objetivo na cabeça, né pessoal? Se a gente ir logo para o textão e depois ir para o enunciado fica mais confuso. Vamos ver aqui então o enunciado primeiro, né? É disso o seguinte, que a letra da canção valoriza uma dimensão do espaço rural brasileiro. Então a questão vai falar sobre espaço rural. Ela quer saber alguma coisa do espaço rural, né? Então eu já estou sabendo aqui o que é espaço rural. Então a canção da letra valoriza uma dimensão do espaço rural brasileiro em sua relação com a cidade, ao ressaltar sua função de. Então o que ele quer saber é o seguinte, qual é a relação campo-cidade, né? Parece que é isso, a letra da canção valoriza uma dimensão do espaço rural brasileiro em sua relação com a cidade, ao relatar sua função de. Então qual é a função dessa relação campo-cidade? É isso que você está perguntando? Primeiro a gente tem que entender o enunciado, né? Porque às vezes não colocam um enunciado fácil. O enunciado já é uma prova. Para ver se tu sabe interpretar o texto aí, né? Para ver se tu sabe interpretar. E aí às vezes só isso aqui já confunde, né? Então o que ele está querendo saber mesmo? Que a letra da canção valoriza a dimensão. do espaço rural. Ok. Em sua relação com a cidade. Então tem uma valorização campo-cidade que essa letra vai fazer, né? Relação com a cidade ao ressaltar a função de. Qual a função? Qual a função? Então aí, vamos ver o que é que é. Olhar o Brasil. Vamos para a letra agora, né? Vamos para a letra da canção aqui, que é a canção de Vander, né? Não vá. Vander Lee. Vander Lee. Então diz assim, ó. Olhar o Brasil, olhar o Brasil e não ver o sertão, é como negar o queijo com a faca na mão. Esse gigante em movimento, movido a tijolo e cimento, precisa de arroz com feijão, que tenha comida na mesa, que agradeça sempre a grandeza de cada pedaço de pão. Agradeça a Clemente, que leva a semente em seu embornal. Zezé e o penoso balé de pisar no cacau. Maria que amanhece o dia lá no milharal. Então, faz essa relação campo-cidade. O Brasil aqui é retratado como esse gigante em movimento. O Brasil é um gigante é um gigante em movimento, né? O Brasil é um gigante em movimento. Mas, esse gigante em movimento, ele é movido a tijolo e cimento. Mesmo assim, esse Brasil enorme, ele precisa de quê? De arroz com feijão. Ele precisa de arroz com feijão. E, essa grandeza toda, deve agradecimento a quem? A Clemente. a Zezé, a Maria, que são pessoas que fazem no campo aquilo que é levado para a cidade para alimentar as pessoas. Então, essa é a relação campo-cidade que ele está fazendo. Então, ali a letra, agora vamos pronunciar novamente. A letra da canção Valorismo, a dimensão do espaço rural brasileiro e sua relação com a cidade ao ressaltar a sua função de... a função de quê? Do campo, né? Função do campo. conforme ser mão de obra qualificada, incorporar a inovação tecnológica, preservar a diversidade biológica, promover a produção alimentar, garantir a moradia básica, né? E parece, e parece, olhando assim, vendo tudo assim rápido, né? sem estar concentrado, porque a gente está dando aula não está tão concentrada assim não, né? E parece que é ali promover a produção alimentar, né? A letra da canção Valorismo, Valorismo, a dimensão do espaço rural brasileiro em sua relação com a cidade, ao ressaltar sua função de promover a produção alimentar. Será que o campo produz a produção alimentar, pessoal? Poxa, eu acho que não é só isso, né? A verdade é assim, né? O campo é quem produz a alimentação aí da gente, né? Então, aí, ó, eu acho que o texto fala disso, né? Está aqui, ó, Zezé e o Penoso Balé ao pisar o cacau, faz chocolate, faz diversas outras coisas, Maria lá no Milharal, que vai trazer diversos alimentos através do milho, né? E é movido, o Brasil é movido de arroz e feijão, mesmo sendo uma cidade grande e demais, né? Então, a letra da canção, ela valoriza a dimensão do espaço rural brasileiro em sua relação com a cidade, em sua relação com a cidade, do espaço rural brasileiro, ao ressaltar a sua função de promover a produção alimentar. Será que é preservar a diversidade biológica? Não tem nada a ver com preservar a diversidade biológica, né? Será que é de incorporar a função do campo, é de fornecer a mão de obra qualificada? Não tem mão de obra qualificada, né? A mão de obra não é considerada qualificada para a indústria, né? Incorporar novas tecnologias? O campo traz novas tecnologias? Não, a tecnologia é criada, desenvolvida nos centros tecnológicos e engenhará-la para o campo, garantir a moradia básica? Também não, né? A função do campo basicamente é aquela ali mesmo. Agora, será que eu acertei? Vamos esperar o gabarito do Enem, né? Para saber. Esse professor disse que foi isso aí, agora, será que é isso mesmo? O Enem pode ter enganado a mim. Tem outra interpretação, às vezes ele interpreta errado. Enfim. E você, votou em T? Votou em qual questão lá na sua questão do Enem? Valeu. Se inscreve, compartilha, olha a prevista aí que tem mais questões do Enem e Geografia aqui no nosso canal. Valeu, até a próxima. Não se esquece de se inscrever, tá bom? Olá, pessoal. Tudo bem? Professor Nando aqui de volta. Olha, eu acho que aqui a questão 87 questão 87 é a última questão que a gente vai fazer, tá? Por que a última questão? Eu não achei outra questão aqui, não. E essa questão aqui é sobre escala. Deixa eu ver as últimas que eu fiz aqui, ó. Eu fiz aqui a 78, fiz a 77, essa aqui a 76 solos, salinos e amórficos apresenta o nome. E parece que essa aqui também é de Geografia, ó, a 76. Tá? Então, vamos fazer aqui a 76, né? E depois a gente faz a 77. Deixa eu ver se tem mais de Geografia. A situação dos Trabalhadores representou o capital do Império, parece ser de História, mais para História. Registro de Atravidades Associadas a figura feminina, o espaço segundo reinado, parece ser mais anunciado a História também. Aqui, a Constituição da Rodovia Madeira Mamoré, o texto, a crítica sobre o modo de ocupação do espaço amazônico. Pode ser de Geografia também, mas tá mais com cara de História, sabe? Mas pode ser Geografia, sim. É porque essas matérias são humanas, né? Uma característica prática, tradicional, é que a Geografia tem dois lados, né? Tem Geografia Física e a Geografia mais social, contínua de humana. Geografia humana, né? Então é isso aqui que eu vou fazer. Eu vou fazer essa... as duas últimas questões aqui para a gente finalizar, tá bom? E aí finalizando a playlist. Essa aqui é a prova rosa do Enem 2020. Se você gostou dos vídeos, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Eu fiquei meio no canto aqui dessa tela, né? Aí eu queria vir pra cá, mas tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos continuar aqui. Vamos lá pra outra, que é a última questão, penúltima e última questão, tá? Uma questão de escala e a outra questão aqui que eu identifiquei que fala de solos, né? Fala de solos. Aqui também tem uma de Geografia, também tem 83. Tem bastante questão, pode só ser a Geografia. Deixa eu achar aquela que eu tava falando lá pra gente ir pra ela. Porque quando trata de Geografia, tem uma coisa ligada a solos. deixa eu fazer logo essa aqui, ó. Essa 83 tá relacionada à escala geográfica. Escala geográfica e aí você precisaria fazer o cálculozinho, né? Ele tá falando assim, ó. Considerando aqui possível trajeto possível trajeto do voo MH370 da América da Malásia Airlines antes da queda em 2014. Esse avião caiu, né? Aí ele saiu daqui de Koala, do Pú, passou aqui pelo... Fez uma rota inversa. Ele inversa de ir em uma direção que ele ia, ele voltou. E aí, depois de 2.500 km, ele caiu. Certamente sem combustível. Ele caiu aqui. Ele caiu a 2.500 km da cidade Péth. Aí, aqui a pergunta é a seguinte, ó. Considerando que a distância entre o local onde os destroços do avião foram avistados e a cidade Péth é de 2 cm. Então, a distância aqui é 2 cm. 2 cm. e aqui a gente já vê que isso deu 2.500 km. 2.500 km. Bem longe, né? 2.000 km é bem longe. 2.500 km. Aí ele quer o quê? Ele quer, ele diz o seguinte, considerando que a distância entre o local onde os destroços do avião foram encontrados, avistados e a cidade de Péth é de 2 cm. A escala aproximada dessa representação cartográfica é de... Então, ele quer saber, na verdade, você tem que saber isso aqui para responder aqui. Tá, aqui está em quilômetros. Aí ele quer saber a tradução disso para centímetro. A tradução disso para centímetro só pode ser essa alternativa aqui pelo que eu conferi. Só pode ser essa alternativa. A questão é de geografia, mas que envolve realmente ter algum conhecimento de matemática. Mas essa questão de escala, ela realmente é meio complexa, né? Meio complexa. Não é meu forte, admito. Mas seria esse valor aqui, 125 milhões de centímetros. Mil milhões de centímetros cada um centímetro cada um centímetro. Então, essa aí seria mais ou menos essa distância aí. Em centímetro, 2.500 quilômetros daria 125 milhões de centímetros do mundo real. Ele queria que você, na verdade, fizesse o cálculo, né? E aí, quando você faz o cálculo, todos os valores vão bater parecer com esses aqui, com esses outros valores. Mas, se você ver o único valor diferente que não tem o 500 ou o 5, é esse aqui. Aliás, ele tem também, né? 125 milhões. E a resposta é essa. A questão meio chatinha, matemática e exata não deixa mais para pensar nem nada, tá? Vamos responder essa aqui também, a 83. Deixa eu ver se eu respondo a 83 logo com vocês. Para a gente finalizar a prova rosa do Enem 2022. E aí, nós temos o quê? Nós temos aqui o seguinte, o Brasil e a Argentina chegaram a um acordo para redução de 10% da tarifa externa comum, TEC, do Mercosul. O consenso foi alcançado durante a negociação entre o ministro das Relações Exteriores e o seu equivalente argentino no Palácio do Itamaraty em Brasília no início do mês de outubro de 2021. A redução de quanto? De 10% da tarifa externa comum do Mercosul. A redução da TEC é um antigo desejo do Brasil que pretende abrir mais sua economia e com isso ajudar a controlar a inflação. Já a Argentina temia que a medida pudesse afetar sua produção industrial porque aí o Brasil vai poder exportar mais com essa tarifa menor, vai ganhar mais. O acordo vai abranger uma ampla gama de produtos e ainda será apresentado no Paraguai e Uruguai para que seja formalizado. Então está aí essa a pergunta é a necessidade de negociação automática para viabilizar o acordo tarifário mencionado é explicada pela seguinte característica do Mercosul. Então aqui ele está querendo saber qual é a característica do Mercosul que viabiliza esse acordo tarifário mencionado. o que explica então esse acordo tarifário qual é a regra qual é a lógica qual é o acordo diplomático que existe que viabiliza essa redução tarifária a limitação da circulação financeira limitação a negociação a necessidade de negociação diplomática para viabilizar o acordo é explicada quer dizer há uma necessidade da negociação diplomática para viabilizar o acordo tarifário mencionado é explicada pela seguinte característica do Mercosul limitação de circulação financeira padronização da política monetária a padronização da política monetária não funcionamento da união a duaneira dependência da exportação agrícola equivalência da legislação trabalhista não há equivalência da legislação trabalhista não há dependência de exportação agrícola também não há aqui deixa eu aqui para tirar também não há aqui padronização da política monetária o Paraguai Uruguai Argentina outros países tem outra moeda diferente do nosso real limitação da circulação financeira também não há esse requisito eu marcaria aqui o funcionamento da união a duaneira o funcionamento é a regra é o que permite esse acordo ele é viabilizado pelas regras do funcionamento dessa união a duaneira que precisa seguir essas regras eu votaria nessa questão e você votaria aqui então essa aí é uma questão pode ser que eu tenha acertado pode ser que não vamos ver depois o gabarito e é isso aí pessoal eu vou encerrar por aqui eu vou encerrar por aqui tem mais alguma questão de geografia aqui pode ter mais uma parecidinha com geografia mas eu queria que eu respondi todas aí de geografia a dublagem deixa eu ver se tem mais alguma se tiver aqui eu faço agora com vocês mas eu não estou fazendo a questão aqui com o gabarito oficial da banca não estou fazendo aqui baseado nos meus conhecimentos se por acaso a banca der um diferente lá tudo bem mas a minha visão porque eu também estou fazendo aqui na hora eu não peguei assim a prova corrigir exatamente não estou fazendo como se eu fosse um aluno aqui mas eu tenho formação em geografia no entanto nesse momento fazendo aqui assim é como se eu fosse um aluno vamos fazer essa última aqui que me parece muito com geografia é a questão 76 questão 76 diz o seguinte as atividades agrícolas desenvolvidas na região mencionada estou fazendo a 76 então ele está falando o seguinte as atividades agrícolas desenvolvidas na região mencionada intensificam o problema ambiental exposto ao então existe um problema ambiental mencionado as atividades agrícolas desenvolvidas na região mencionada intensificam o problema ambiental exposto é um problema ambiental que é o que? solo salinos não existe solo salinos nessa região solo salinos ele está falando de solo está falando de regiões com problemas de solo demais vamos resolver a questão solo salinos ou amorficos apresentam como característica comum uma concentração muito alta de sais solúveis ou de sódio trocável eles ocorrem nos locais mais baixos do relevo em regiões áridas e semi-áridas próximas ao mar em regiões semi-áridas por exemplo o polígono da seca do nordeste brasileiro os locais menos elevados recebem água que se escoa dos declíveis adjacentes durante a chuva que cai em alguns meses do ano essa água traz soluções de sais minerais e evapora rapidamente após se infiltrar totalmente havendo então cada vez mais esse processo repentino um pequeno acúmulo de sais no horizonte superficial que com o passar dos anos provoca a salinização do solo nas últimas décadas a expansão das atividades agrícolas na região tem ampliado esse processo então quando a água evapora do solo deixa o sal lá e com esse constante processo o solo fica salindo aí ele fala assim que as atividades agrícolas na região mencionada aí fica querendo saber qual é a região que intensificam o problema ambiental exposto qual é a região que eles estão assim regiões o que? regiões semi-áridas isso ocorre em regiões áridas ocorre em regiões áridas ocorre em regiões áridas e semi-áridas próximo ao mar também ocorre aonde? também ocorre esse problema ali ele está dizendo no nordeste no nordeste brasileiro no nordeste brasileiro os locais menos elevados recebem a água de declives próximos adjacentes então durante as chuvas as águas caem então já situam ali mais ou menos né então as atividades agrícolas desenvolvidas na região mencionada intensifica o problema ambiental intensifica com as atividades agrícolas intensifica o problema exposto ao realizar o reflorestamento será que intensifica quando realiza o reflorestamento será que esses problemas se intensificam quando utiliza sistema de irrigação desprezando uma drenagem adequada será que quando instala açude nos grotões retardando a velocidade da vazão curvial será que é desmatar áreas de preservação permanente causando assoreamento será que é aplicar fertilizante de origem orgânico modificando a química então esse problema ao se realizar atividades agrícolas se intensificam quando quando é que eles se intensificam será que realizar reflorestamento de pinos desrespeitando a prática do pouzeio vai fazer esse problema vai intensificar o problema de salinização será que utilizar um sistema de irrigação desprezando uma drenagem adequada será que é quando instala açudes nos grotões retardando a velocidade da vazão fluvial vamos ver aqui desmatar áreas de preservação permanente causando assoreamento sem dúvida eu não marcaria essa vou dizer qual é que eu marcaria aqui aplicação de fertilizante de origem orgânica também modificando a química da terra fertilizante de origem orgânica ia modificar a química da terra dificilmente essa aqui instalar açudes nos grotões retardando a velocidade da vazão fluvial não me parece ser a certa não utilizar sistema de irrigação desprezando a drenagem adequada esse problema da salinização ele está muito associado então a água ali no solo que não permanece por muito tempo e que vem de outras regiões já com sal e aquele sal a água evapora e o sal fica ali porque quando há um escoamento que a água vai passando na superfície terrestre ela vai levando sais minerais esses sais vão se acumulando nas regiões mais baixas e depois que esse sal fica lá se a região aquela água não se mantém ali se há muita percolação e há muita evaporação só sobra ali o sal saliniza então o que que acontece será que realizar florestamento de pino desrespeito na prática do pauseio vai causar isso também não acredito nessa questão aqui então duas alternativas relacionadas a esse problema da água utilização de cisternas sistemas de irrigação desprezando a drenagem adequada né e a instalação de açúcar nos lotões retardando a velocidade fluvial velocidade fluvial tem a ver? não não tem a ver com a velocidade fluvial tem a ver com a evaporação e a evaporação aqui poderia estar associada a essa não drenagem adequada pra mim pra mim seria essa questão aqui ó a questão B a B pode estar errado tá bom mas enfim é isso desse professor aqui que analisou essa questão pode ser que seja outra lá no ENEM como eu disse eu não tenho um gabarito oficial só estou respondendo as questões aí para avaliar e analisar com você e você estudar mais um pouquinho se você gostou das questões todas as questões aí de geografia da prova rosa do ENEM 2022 estão nessa playlist aí você pode dar uma olhada já estou passando aqui mostrando pra você as outras questões que eu resolvi mostrando explicando tá bom pode até ser que tenha outra questão aqui que eu não tenha visto relação com a paisagem religiosidade não tem a ver com geografia não tanto né porque quase tudo tem a ver com geografia então se você gostou deixe seu like se inscreve no canal e distribui aí o vídeo para outras pessoas eu trabalhei aqui um pouco a questão da tem uma questão aqui do IBGE é porque sempre que eu vou passando aqui eu sempre estou achando um aqui e aí eu acabo fazendo essa questão o brasileiro leva mais tempo de casa para o trabalho a questão aqui de movimento urbano pesquisa desenvolvida retrata a dinâmica populacional né está falando de essa questão de geografia com certeza vão fazer bom brasileiro leva mais tempo de casa para o trabalho pesquisa do IBGE aponta que a situação é mais grave no sudeste demora muito para chegar ao trabalho e gasta sua vida ali em 2, 3, 4, 5 horas 13% das pessoas levam mais de uma hora para chegar ao trabalho nas regiões metropolitanas São Paulo e Rio o IBGE registrou os maiores percentuais de trabalhadores que levam mais de uma hora o trajeto até o emprego quem vê o Marcelo chegar ao trabalho imagina a maratona que ele fez sai às 5 da manhã todos os dias ele acorda ele levanta às 5 da manhã às 5 da manhã acorda às 4 e meia saio de casa às 5 pego o ônibus às 5 e 20 treino às 5 e 20 chego ao central às 6 e 50 já se passou mais de uma hora pego o ônibus e chego ao trabalho às 7 e 10 segundo o especialista são os mais pobres os que mais os que moram mais longe do emprego olha que negócio isso é verdade eu conheço que eu já passei pelas capitais e o fluxo de manhã é uma loucura seja aqueles ônibus lotados de pessoas 6 da manhã 5, 5 e meia da manhã é assim favoroso para quem mora no interior como eu eu não quero morar nesse lugar não eu sou rico o rico mora bem mas o pobre sofre nessas cidades grandes do Brasil a pesquisa desenvolvida retrata a seguinte dinâmica populacional qual é a dinâmica populacional? você vê que as pessoas acordam cedo moram mais no interior moram mais no interior esse caso aqui do Marcelo ele sai ele pega o ônibus 5 e 20 então ele mora num lugar distante aí ele chega na parte central que é uma estação que tem lá ele chega na central pega outro ônibus e chega no trabalho 7 e meia ele acorda 4 e meia então você vê que ele vai todo dia fazendo esse movimento vai e volta isso aí pessoal chama-se isso aqui é geografia chama-se movimento pendular ele vai trabalha e volta vai e volta novamente pendular eu tratei fluxo de retorno? não porque aí estava falando só de retorno ele está indo e voltando migração interna migração interna migra dentro do mesmo território mudança sazonal é quando muda a temporada mudança de temporada o pessoal muda aqui da Bahia para ir trabalhar em São Paulo enquanto tem a colheita de cana aí ele volta depois ou para a colheita de café depois ele volta para cá é uma mudança sazonal deslogamento forçado e já é guerra ou acidente acidentes fenômenos naturais outras coisas assim mais uma questão aí de geografia respondida né pessoal a 52 questão 52 tem mais alguma deixa eu ver aqui interseccionalidade essa aqui pode ser para a história né podia ser para a geografia também fenômeno de discriminação e raça sociedade contemporânea conceito de oração de leis básicos pode ser para a história ou sociologia e algumas questões que o Enem é toda assim pode ser sociologia história ou outras disciplinas né e aí pessoal gostaram da da aula desse professor deixa aí um comentário se você gostou se você achou legal e dá uma força aí curte comenta compartilha tá bom todas as aulas todas as questões estão lá na playlist valeu até a próxima olá pessoal olá pessoal professor Nando aqui de volta olha voltei aqui para a questão 60 da prova rosa do Enem questão 60 essa questão 60 eu acabei de ler ela essa questão me parece extremamente difícil porque além de ela usar termos que são poucos poucos usuais ela coloca um texto e um mapa e aí faz alguns gráficos com a em preto e branco que já ajuda a confundir mais ainda né então a gente vai fazer essa questão agora para a gente avabear o que que a gente pode responder o que que a gente consegue responder nela tá olha tá passando um carro aqui de som na rua você não ignora aí tá ignora aí porque é assim mesmo né a gente não controla isso mesmo tem um camarada que já gera no alto vamos fazer então a questão questão 60 essa questão aqui é a prova do essa questão aqui é uma questão basicamente de geografia vai falar sobre geopolítica mundial vai falar sobre influência econômica e tudo mais mais uma vez eu lembro pra você que eu não tenho gabarito da prova portanto eu não tenho um gabarito da banca eu tô dando um gabarito meu aqui se tiver errado não tem problema depois a gente vê lá você vai ver a certa lá mas como eu sou formado de geografia pode ser que eu consiga responder bem essa questão avaliando tudo que eu estudei né mas isso não significa que eu vou acertar também porque a prova tem um nível muito bom tem um nível alto tem questões médias difíceis e fáceis essa aqui é uma questão que eu acho pra mim é um nível difícil pode ser que pra outra pessoa ou pra você também às vezes não seja porque você leu alguma coisa parecida com isso então como uma variedade muito grande de assuntos de repente você nunca viu falar desse assunto aqui e aí se torna uma questão extremamente difícil tá isso aqui basicamente é uma questão que se trata de geopolítica geopolítica global olha quando você precisa tratar de geopolítica global influência dos Estados Unidos basicamente nós estamos falando dos interesses americanos e os interesses americanos são interesses capitalistas são interesses voltados voltados para o comércio voltados para o dinheiro voltados para juntar capital então a gente não vai se iludir achando que existe uma outra perspectiva a não ser comércio global e todos os outros os outros itens giram em torno disso por exemplo a paz mundial gira em torno de manter um comércio firme e forte né os interesses ambientais giram em torno de manter um comércio firme e forte os interesses em manter nações democráticas é para que elas se tornem também nações democráticas e capitalistas e comerciais e que possam vender e comprar mercadorias de outros países comprar produtos serviços de outros países principalmente dos países centrais que são os países desenvolvidos ou seja que tem uma indústria muito desenvolvida os Estados Unidos Europa Japão os países asiáticos como China Taiwan praticamente a China e outros então a gente vai falar aqui um pouco sobre isso agora essa questão aborda sobre esse tema se você nunca viu falar desse tema eu acho difícil você nunca ter ouvido se você for fazer o NEM se você fez o ensino médio já já terminou o ensino médio você certamente já ouviu falar muito sobre isso a questão ela traz o texto 1 aqui ela faz o seguinte a Marinha identifica na voz de Thomas Barnett uma ampla região potencialmente insubmissa ou simplesmente irredutível às normas gerais do funcionamento promovido pelos Estados Unidos os Estados Unidos então promovem através da identificação deve ser um secretário o Thomas Barnett ampla ampla região potencialmente insubmissa 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 as normas gerais promovidas pelos Estados Unidos e sancionadas por quê? pelo Fundo Monetário Internacional olha aqui o Fundo Monetário Internacional pela Organização Mundial de quê? do Comércio pelo Banco Mundial olha só três organizações que lidam diretamente com os interesses econômicos comerciais então ele identificou ali regiões insubmissas simplesmente irredutíveis nas normas gerais de funcionamento funcionamento de quê? funcionamento do comércio funcionamento do capitalismo que é uma avaliação minha está errado difícil está mas é isso e não necessariamente por sua consciência rebelde consciência rebelde mas sim em muitos casos pela insubstancialidade de suas instituições estatais os governos precisam que os governos e o comércio precisam que o sistema político e econômico esteja funcionando beleza para o comércio fluir se não estiver funcionando bem então isso indica que o comércio não vai ser não vai ser legal os Estados Unidos vão considerar isso como? vai considerar então para negociar com esses países as empresas vão considerar para comercializar com esses países vai considerar a questão das instituições estatais se estão funcionando bem se não há problemas de guerras internas e aí nesses países vão ter mais investimentos então no mapa aqui ele identifica algumas áreas ele mostra para a gente algumas áreas essas áreas praticamente eu considero áreas de conflito deixa eu ver se eu pego aqui algo para circular para vocês deixa eu ver se eu pego algo aqui uma lista vamos ver se ele se vai funcionar porque às vezes não funciona só que essas áreas que ele circulou talvez sejam áreas assim que não são muito não tem muita paz são áreas que estão em constante conflito tem algumas áreas que podem estar em constante conflito alta densidade e variabilidade geoplasmática o que é isso vamos pesquisar aqui eu também não sei o que é isso não vou olhar aqui vamos para o google por que não a gente está estudando a gente não tem o gabarito da prova a gente devia saber disso mas eu mesmo não sei geol geol não sabe disso geoplasmática o que é geoplasmática geoplasmática olha que palavra pessoal geoplasmática eu vejo que lá está aparecendo como lá está aparecendo como germoplasmática não é nem geoplasmática germoplasmática germoplasmática o material entende-se o geoplasm o material que constitui a base física de herança sendo transmitida de uma geração para outra significa a matéria onde se encontra um princípio que pode crescer e se desenvolver sendo definido ainda como soma dos materiais hereditários de uma espécie nossa nossa né a gente usa tanto no dia a dia essa palavra o Enem faz o favor de colocar aqui você está dizendo aqui que tem algumas áreas que eles marcaram aí eu não consigo usar esse mapa aqui e daqui tirar a resposta eu vou ter que combinar esse contexto com algumas áreas que eu vejo que são áreas que tem algum tipo de insubstancialidade nas instituições estatais ou seja ele tem conflito interno para mim é isso e aí eu vou para eu vou aqui para para a questão eu vou aqui para o comando da questão as preocupações as preocupações do governo estadunidense expressas expressas no texto e no mapa evidenciam uma estratégia para uma estratégia qual é a estratégia que esse texto aqui evidencia né evidencia assim os Estados Unidos identificam uma área que são submissa e submissa ou simplesmente redutíveis as normas gerais das organizações de comércio fundo monetário internacional banco mundial organização mundial do comércio as áreas não são mais então isso aqui é uma estratégia então está sendo estratégia essas áreas não é boa para investir se eu fosse responder essa questão aqui eu diria o seguinte que seria como eu já dei uma olhada na questão seria a evidenciar uma estratégia eles estão querendo montar uma estratégia ali então para pegar essas áreas para atingir essas áreas né então seria uma estratégia para quê uma estratégia para para o compartilhamento de inovações tecnológicas eu diria que não né nessas áreas eles estariam montando uma estratégia para o compartilhamento de inovações tecnológicas áreas insubmistas as regras eu acho que não para a promoção da independência financeira naquelas áreas ali não né independência eles estariam preocupados com a independência financeira daquele país né eu também diria que não também diria que não seria para o incremento de intercâmbios culturais será que os Estados Unidos tem interesse dá para promover intercâmbios culturais em regiões de conflito de perturbações econômicas também eu também não colocaria nessa questão também não me apostaria será que seria aqui na ampliação da influência econômica será que eles estariam interessados ali nessa região botando estratégia para ampliação da influência econômica olha pelo que a gente viu aqui no texto organização mundial como o comércio Fundo Monetário Internacional Banco Mundial tudo mais a insustentabilidade insubstancialidade de suas instituições financeiras o que o governo estadunidense tem interesse nessas áreas qual a estratégia deles em analisar essas áreas para mim seria aqui a ampliação de sua influência econômica os Estados Unidos sempre está interessados em ampliar a sua influência econômica agora eu posso estar errado na minha análise pessoal poxa claro que eu posso estar errado me diga aí quem é o ser humano que não erra eu posso estar errado nessa questão mas se eu estivesse lá fazendo essa prova certamente eu ia marcar essa aqui a letra D a letra E diz assim preservação de recursos naturais sério os Estados Unidos estão preocupados em preservar recursos naturais sim até certo ponto mas como a questão falou mais aqui de banco de organização comércio se bem que isso tudo está relacionado se eu ficasse em dúvida aqui eu ficaria em dúvida entre esta preservação aqui e a ampliação de influência econômica eu marquei ampliação de influência econômica porque lá deixa bem claro que é mais uma coisa comercial mais uma coisa comercial que eles estão analisando que eles estão pesquisando eles estão sempre fazendo isso marcaria e você marcaria o que espero que esse seja o gabarito vamos ver lá se eu estivesse jogando esse jogo do Enem para entrar na faculdade será que seria isso eu marcaria essa questão e você então valeu até a próxima minha questão foi essa e na próxima a gente se vê tá bom então pessoal valeu até a próxima e vou fazer outras aí também tchau tchau